Olá, espero que todos estejam bem e que o nosso ATPC de hoje seja muito produtivo. Certo, Silvia? Certo, Cris. Boa tarde, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa ATPC. Nessa ATPC vamos falar sobre alfabetização matemática. Isso aí. Então, vamos lá. Então, vamos à nossa pauta. Então, teremos na nossa ATPC de hoje, né? A introdução, que vamos ter uma sensibilização, a devolutiva do nosso último ATPC, os objetivos e a contextualização. Vamos falar sobre sondagem matemática, a importância da sondagem e como realizar uma sondagem matemática. E agora? Vamos falar sobre a utilização do material currículo em ação e aprender sempre. E teremos também a participação especial da PCNP de Educação Especial, a PCNP Alexandra, que vai falar um pouquinho sobre a matemática inclusiva. Então, vou passar aqui para vocês um segundo, né? O comunicado que saiu agora no dia 16, segunda-feira. Então, por conta da atualização do cronograma de aulas do Centro de Mídias entre os dias 9 e 20 de agosto, para que essas duas semanas sejam focadas na retomada do segundo bimestre e também que esse período seja uma oportunidade para que a escola fazer o engajamento e apoiar os estudantes e finalizar também o trabalho com os materiais do segundo bimestre, né? Tanto nas aulas presenciais quanto nas aulas remotas. Então, a Seduc atualizou o cronograma do programa integrado, do programa de recuperação e aprofundamento, agora para o terceiro bimestre. E estamos aqui trazendo para vocês as principais mudanças, tá? Então, segundo esse comunicado, a principal mudança trazida para esse período foi a retomada de aulas, né? Do material Aprender Sim, para o volume 3. E que serão iniciadas agora no dia 23 de agosto. Então, quero mostrar aqui para vocês. Opa, aí ó, vamos mostrar aqui para vocês. Então, do dia 2 ao 6 de agosto, né? A retomada, então, do dia 2 até dia 20 de agosto, foi feita a retomada, tá bom? Aqui pelo Centro de Mídias. Agora, no dia 23 de agosto a 27, que é o ano que vem, nas formações, né, de matemática, nós teremos a sequência de atividades 2 do material volume 3. Então, Aprender Sim. Já no Centro de Mídias, será feita a aplicação da sequência de atividades 1 do material volume 3. E aqui, as avaliações, nós teremos a sequência digital 4, tá? Terminando aqui a sequência digital 4 nesse período. Do dia 30 de agosto a 3 de setembro, nós teremos a aplicação pelo Centro de Mídias, a continuação da sequência de atividades 1, né, volume 3. Do dia 6 de setembro a 10 de setembro, na formação, teremos a sequência de atividades 3, volume 3, e a aplicação da segunda atividade, segunda sequência de atividades, né, volume 3. Já no período do dia 13 a 17 de setembro, nós teremos a continuação da sequência de atividade 2, material volume 3, né, do Aprender Sempre, e o início da aplicação da terceira AP. Já no dia 20, do 9 até o dia 24, nós teremos aqui na formação, o aprofundamento com o foco na semana de estudos intensivos. e a aplicação no Centro de Mídias da sequência 3, volume 3. E o término, nessa semana, da terceira AP. Já no dia 27 de setembro a 1º de outubro, nós teremos a aplicação, a finalização, né, da sequência 3 e o início da sequência digital 5. E por fim, aqui na semana do dia 4 de outubro a 8 de outubro, nós teremos na formação a sequência de atividades 4, com a semana de estudos intensivos, tá certo? E também finalizando aí a sequência de atividades, a sequência digital 5, tá bom? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa devolutiva, né, da nossa TPC do dia 5 do 8. Temos aqui, então, uma devolutiva, né, um tema que vocês pediram, que é de como adaptar o currículo para a educação especial. Um tema muito importante. E sempre que possível, estamos abordando em nossas formações. Inclusive, hoje, assim como a Silvia acabou de apresentar a pauta, nós teremos aqui a nossa PCNP Alexandra, né, com a matemática inclusiva. Certinho? O próximo tema aqui, vocês colocaram sobre troca de experiências. Então, estamos entrando em contato com os professores que manifestaram interesse em participar, e em breve estaremos trazendo essas gravações. Aproveitando essa fala, né, sobre troca de experiências, lembrando do nosso Padlet, que está ficando, gente, muito legal, com muitas trocas de atividades e experiências. E peço que vocês continuem compartilhando, visitando, né, o Padlet e mostrando, ali, né, dando ali os seus likes, né, olhando, visitando os trabalhos dos nossos colegas aqui, que está ficando muito bacana. E, por último, o pessoal colocou aqui que está, né, satisfeito com os temas abordados, reinterando que a participação e contribuição de todos vocês é de grande importância para a construção dessas formações, né, e de formações que sejam relevantes a todos nós. Então, os nossos objetivos, nós temos aqui, a retomar a concepção de ensino sobre alfabetização, orientar a alfabetização, orientar a aplicação de sondagem na escola, orientar o trabalho com os estudantes não alfabetizados a partir dos sextos anos, analisar situações, problemas, refletindo sobre as necessidades de aprendizagens que os ajudem a avançar, e refletir também sobre a aprendizagem matemática dos estudantes com necessidades especiais. Bom, a contextualização dessa ATPC. De acordo com a demanda trazida pelo MMR na última N3, foi solicitada a formação com alfabetização a fim de auxiliar os profissionais da rede com os estudantes não alfabéticos. Nesta formação, discutiremos os procedimentos adequados em uma situação de sondagem de matemática para que, a partir deste diagnóstico, os educadores possam realizar as adaptações necessárias e os estudantes consigam avançar em seus conhecimentos matemáticos. Nesta contextualização, também gostaríamos de ressaltar os impactos causados pela pandemia. No tabuleiro de aprendizagem, o estudante que está no quarto ano do ensino fundamental em 2019 avançou uma casa em 2020, mas deu de cara com o coronavírus, que o afastou das aulas presenciais. Mesmo com dificuldade, ele foi para o sexto ano em 2021, mas outra vez ficou distante do ambiente escolar por causa da pandemia. Segundo um estudo feito no estado de São Paulo, esse estudante voltou duas casas no ensino. Ou seja, chegou ao sexto ano apenas com o que aprendeu no quarto ano. Se você já encontrava dificuldades antes, com certeza agora teremos mais estudantes com defasagem. Muito bem. Agora a gente vai entrar aqui numa sensibilização. Então, vou ler para vocês aqui uma tirinha. Essa tirinha é do Calvin e do Haroldo, onde o Calvin começa. Não acredito que a matemática seja uma ciência. Sabe, acho que é uma religião. Haroldo, uma religião? É. Essas operações são como uma espécie de milagre. Você pega dois números e, quando soma, num passe de mágica aparece um número novo. Ninguém sabe como isso acontece. Ou você acredita ou não acredita. Esse livro está cheio de coisas que só podem ser aceitas através de uma religião, da fé e uma religião. Ainda mais uma escola pública. Chame seu advogado. Como um ateu de matemática, eu acredito, eu deveria ser dispensado dessa matéria. Olha só como é engraçado, né, pessoal? A gente tem que refletir um pouco sobre a importância de compreender a matemática para que, a partir desse processo de compreensão, o aluno possa perceber ao seu redor. compreenda que o cotidiano que temos hoje está sendo construído a partir de conceitos matemáticos, né? Toda essa informatização que tanto estamos valorizando, principalmente nesse momento, ele se dá na construção de pensamentos matemáticos e computacionais. Então, investigar o que cada aluno sabe para planejar o que todos devem aprender. É o chamado diagnóstico inicial ou sondagem das aprendizagens. Uma das atividades mais importantes no diálogo entre o ensino e a aprendizagem. É isso mesmo, Cris. Vamos falar, então, sobre a sondagem. A sondagem de matemática avaliará a escrita numérica e resolução de problemas na perspectiva da teoria dos campos conceituais de Vernot. A matemática também faz parte do processo de alfabetização. Sendo assim, não podemos dissociá-la da aquisição da escrita e leitura. E, por conseguinte, do processo de aquisição de conhecimento matemático. Os professores poderão expandir a sondagem para outras unidades temáticas, como álgebra, geometria, grandezas, medidas e probabilidade estatística. Ou os eixos articuladores, como jogos e brincadeiras e processos matemáticos. Para, assim, aproximar-se ainda mais da forma de pensar e do conhecimento dos estudantes. Muito bem. Então, a importância, né? Qual a importância dessa avaliação inicial? Então, nós temos aqui entender as necessidades da turma para orientar as formas de ensinar. Então, segundo Jussara Hoffman, esse olhar é imprescindível para a construção, para construir uma visão detalhada de cada estudante e, com isso, poder planejar as nossas aulas com base nas reais necessidades de aprendizagem do grupo. O bom diagnóstico não tem por objetivo contabilizar os erros ou classificar e rotular os alunos. Ou seja, não é uma prova no sentido tradicional. O bom diagnóstico é aquele que nos permite fazer um planejamento focada nas necessidades de aprendizagem de cada estudante. E também, agora falando, né, um pouquinho em matemática, para a Leica Wataber, coordenadora do programa Ler e Escrever da Prefeitura de São Paulo, a ideia é enxergar problemas semelhantes que permitam direcionar o planejamento das atividades. Em outras palavras, o que está em jogo é entender as principais necessidades da turma para orientar as formas de ensinar. Como fazer uma sondagem matemática? Não é qualquer atividade que serve para realizar um bom diagnóstico. Por isso, não é qualquer atividade que serve para a realização de uma sondagem matemática. Os especialistas dizem que só as situações problemas permitem que o aluno mobilize todo o conhecimento que tem sobre o assunto. Não basta apresentar uma questão e obter um sim ou não como resposta. Pode seguir, Cris. É preciso refletir sobre o problema e verificar como ele compreende a situação problema e qual sua estratégia de resolução. A avaliação é o momento também de compreender a lógica empregada na resolução da tarefa. O produto final desse trabalho é uma espécie de mapa, os conhecimentos da sala. Se ninguém conhecer o conteúdo, é claro que ele tem que ser trabalhado de forma prioritária. Se a maioria já resolve bem determinada questão, a chave é pensar em formas de dar mais atenção aos alunos que estão um passo atrás. Então, vamos aqui agora algumas sugestões de sondagem. Então, a gente sugere aqui começar pela escrita dos números. Então, o que você, professor, descobre ao fazer essa sondagem? Então, descobre o que os alunos sabem a respeito da numeração escrita, quais as hipóteses deles a respeito das características do nosso sistema de numeração, que é decimal, com valor posicional, e quais números eles sabem engrafar convencionalmente. O ditado de números nos permite entender se os nossos estudantes, eles conhecem a escrita dos números redondos, então 10, 20, 30, 40, 1.000, 10.000, né? E também estabelecer ou estabelecer relações entre os números redondos e a numeração falada. Então, 201 para 21, 51.000 para 5.000, 34 para 43. Então, os alunos, eles sabem que algo permanece e algo muda, certo? Eles sabem disso, mas eles não sabem o quê. Então, é com essa sondagem que nós, professores, conseguiremos perceber quais as dificuldades dos alunos e fazer as intervenções, né? Para que eles consigam fazer essa escrita convencionalmente. E também que relacionem o nome do número com a forma de escrevê-los. Então, se o número, se o nome de um número é 46 e o outro é 43, a escrita desses dois números devem começar com 4, pois falamos 40, que se parece com 4. Se fosse 50, esses alunos usariam o 5. Já na escrita do 20, já é um pouquinho mais difícil, né? Por ser irregular. Então, o seu nome, ele não estabelece a relação com o número 2. Então, professor, olha o que interessante, como esse ditado de números, com esse ditado de números, a gente consegue observar, muitas vezes, também o nosso tom de voz, né? Como faz toda a diferença para o entendimento dos símbolos matemáticos. Muito interessante, né, Cris? Perceber como o aluno ouve o número, né? Então, às vezes, ele tem dificuldade, porque quando ele ouve o número que você está falando, ele não consegue aí associar. Então, aí também é muito importante a escrita, né? O trabalho aí com lousa ou PPT, enfim. Aqui nós vamos mostrar um exemplo de um ditado, né? Seguindo as regras que a Cris já colocou. Então, vamos lá. Primeiro, podemos digitar o 5, que é conhecido como marco, né? Pois é um uso frequente. Nós temos preço, nota, os dedos da mão. Então, é um número que a gente pode digitar para saber aí, para avaliar como está a escrita dos alunos. O outro número é o 11. Por não deixar claro, ao falar, né? Aquilo que a Cris colocou lá. O 40, a gente já dá a ideia de começar com 4. O 11, não, né? O princípio aditivo não fica claro, que é o 10 mais 1. Depois, nós vamos digitar, por exemplo, o 86. Está num grupo que pode ser chamado de transparente. Como a fala, é possível perceber quais os algarismos que formam o número, né? Então, 86 já dá a ideia aí, que é o 8 e o 6. 90, que representa uma dezena cheia, né? Mas é diferente do 100. O 100, outro marco, né? De uso muito frequente, uso social frequente. Então, é um número interessante. Com três algarismos. 150, pode ser composto com outros números já ditados, né? Então, a gente já falou o 100 para o aluno. Que ajuda também a entender se os alunos articulam conhecimento sobre os marcos, né? E os seus possíveis números formados a partir deles. 555. Então, pode ser fácil por ter três algarismos iguais. Então, é interessante usar aí números com três algarismos iguais. Aqui, algumas crianças, numa hipótese inicial de escrita numérica, acham que é errado repetir números, né? Então, também a gente consegue avaliar aí o conhecimento dos alunos. 6.384. Então, os especialistas afirmam que, pelo menos, um dos números que você vai ditar, professor, nessa atividade de sondagem, deve ser composto por quatro algarismos diferentes, tá? Já que a escrita desse tipo apresenta um grau de complexidade maior para os estudantes. Pode-se colocar também números familiares. Por exemplo, a data de nascimento das crianças. Eu vou colocar aqui no caso 2010, tá? Mas aí pode ser um outro caso você tenha essa informação. E 2021 é um outro número familiar, né? No caso, é o ano que a gente está, tá? E aí, agora, a gente vai ver exemplos de respostas para a gente poder entender aí as hipóteses, tá? Então, o 5, né? O aluno tem que conseguir escrever, porque, como a gente falou, é um número marco, é um número de grafia corrente, ele vê esse número o tempo todo, tá? O 11, tá? Embora seja um número opaco, é um número baixo e bastante conhecido. Então, a criança não encontra dificuldade para grafá-lo, tá? Agora, o próximo, olha que grafia, né? Então, o 86, ele grafou aqui como 86, né? Então, usa a dezena inteira e, na sequência, a unidade, mostrando que se apoia na fala para construir o número. Isso aqui é muito interessante, né? É muito importante a gente conhecer. O próximo, 90, também acredita-se que o aluno não tenha grandes dificuldades por ser um número redondo. O 100, assim também como o acima, não há muitas dificuldades aqui. Agora, o próximo, que seria o 150, né? Apesar de conhecer os números redondos, o aluno consegue, segue o mesmo padrão lá do 86, né? Apoia-se na fala. Então, ele escreve 100, seguido do 50, tá? O próximo número, ele acha que, né? Então, o aluno que coloca, está nessa hipótese de escrita, ele acha errado repetir o mesmo algarismo, né? Várias vezes. Então, ele coloca aí outros números. Esse 7 que aparece aí, ele é chamado de coringa. Isso também acontece na alfabetização. Então, na alfabetização, a criança, quando começa a conhecer as letras, e ela desconhece uma letra que ela tem que escrever, ela usa uma letra coringa. Por exemplo, a letra do nome, tá? Então, ela costuma colocar, ela esquece qual letra, ela coloca lá a letra que ela já tem o mais hábito de usar. Isso também pode acontecer com os números. Quando ela esquecer algum número, ela pode colocar ali o número coringa, que seria esse número que ela tem mais afinidade, pode ser a idade dela, ou pode ser um número que ela vê muito, né? Então, ela consegue construir esse número coringa. Então, são crianças ainda que estão em hipótese de escrita. O próximo, também utilizou a fala, né? Então, colocou o 6, depois colocou o 1.000, depois colocou o 300, depois o 80 e o 4, tá? Então, essa criança está aí também precisando de uma intervenção na questão da escrita numérica, tá? O próximo é o 2010, né? O aluno também pode usar aí a fala, né? A nossa fala como... Para seguir a escrita. Como a gente optou por o ano de nascimento da criança, esse erro pode não acontecer aqui, tá? Porque como é um ano que ele escreve, que ele conhece, então pode ser que não tenha. Assim como o 2021, também é pouco provável que o aluno, mesmo com as dificuldades que foram apresentadas aqui em cima, ele tenha dificuldade nessa grafia, tá? Por ser aí um número que ele utiliza bastante. Tá bom? Cris? Muito bem, Silvia, só para ver aqui na escrita, tem aqui o 6, esse 6.384, né? Faltou um zerinho aqui, tá, gente? Então, é 6.000, tá? Só para a gente ver que foi um errinho de digitação. Mas muito bom, né? Muito interessante essa visão que nós, professores, temos que ter com relação a esses ditados, que é muito bacana, né? Então, continuando, nós temos aqui agora uma proposta, né? De uma análise e de registro desses resultados que a Silvia acabou de passar para nós. Então, feito esse ditado, a gente colocaria aqui numa tabela, tá? E a proposta aqui é de interpretar essas hipóteses das crianças sobre a escrita dos números. Então, de números. Então, professora, analise cada número escrito e anote a ideia que o aluno teve ao escrever. Então, anotando tudo em uma tabela, fica uma coisa mais... Principalmente nós, matemáticos, gostamos muito de tabelas, né, Silvia? Então, vamos ver esse exemplo aqui que a gente trouxe para vocês. Então, a Silvia foi lá, fez esse ditado e registramos aqui numa tabela. Então, temos aqui alguns alunos e a forma que eles escreveram, tá? Então, colocamos aqui os nomes dos alunos e quais foram as escritas deles. Então, na tabela, a grande maioria dos alunos já domina os números marcos. Então, há o 5, né? Como a Silvia colocou, o 90, o 100. Então, são números que a maioria já conseguiu escrever. A outra parcela da turma tem dificuldade com números de algarismos iguais, né? Então, números que são 555, são números que eles tiveram um pouquinho de dificuldade, tá? E como a grande maioria, eles não conseguiram grafar, não sabem grafar os números maiores, né? Então, no primeiro momento, escolham algumas produções das crianças para discutir as formas de escrita, né? As formas de escrita. Então, os motivos pelos quais elas grafaram. Então, vocês chamam elas, né? Chamam as crianças individualmente, conversem com elas e verifiquem qual... Por que que elas escreveram assim, né? Qual foi o jeito... E mostra para elas o jeito correto de grafá-lo e por quê, tá? Então, a ideia é colocar em conflito essas hipóteses delas, pedindo que elas mesmas justifiquem e argumentem as suas escolhas, né? Proponham situações nas quais as crianças interpretem e produzam e comparem as escritas numéricas, né? Então, por exemplo, para os alunos que ainda não dominam a escrita de números com dois algarismos, como a Alana e a Dione, nessa tabela acima, dê para elas um quadro numérico, né? Por exemplo, de 1 a 99 e peça que elas busquem as regularidades. Uma das coisas que você pode destacar e discutir é que o quadro é formado, em sua maioria, com números com dois algarismos. E aí você pode pedir que antecipem a quantidade de algarismos, em alguns números. Então, por exemplo, eu quero escrever 83. Quantos algarismos tem? Então, os alunos têm que perceber que se o número está no quadro, não pode ser mais, não pode ter mais do que dois algarismos, né? Então, o mesmo exemplo serve para trabalhar com a escrita de números altos, já que a metade da turma cometeu esse erro, né? Nesse exemplo do nosso quadro. Para o aluno com um nível de aprendizagem mais avançado, que já apresenta dominar a escrita numérica, por exemplo, como o Daniel, é preciso fazer com que ele avance nas justificativas e nos argumentos que sustentam a escrita. Então, você pode fazer com ele, com que ele troque com a turma essas informações. Outra atividade, outra possível atividade é pedir para falar, para ele escrever um número maior do que esse que nós colocamos no ditado, que é de 6.384, e pedir para que ele escreva, tá certo? Então, agora, a gente quer aqui apresentar para vocês um vídeo do professor Ivan fazendo uma aplicação de sondagem com o aluno e pode servir para nós, né? Como um exemplo de como abordar isso com os nossos alunos. Será que você consegue escrever 2006? Vamos tentar? 2006? É. Será? Que é fácil escrever 2006? 2006. Esse número aí, será que não é um outro número? Como você lê esse número para mim? 2006. Agora escreve para mim, então, o número 200. Esse é o 200. E como será que escreve 201? Será que a gente sabe? 201? 201. Esse é o 201. E esse aqui quem é? 206. Ah, esse é o 206. Vamos escrever o ano em que nós estamos? Que ano nós estamos? 2012. 2012. Então, vamos escrever 2012. quantos você precisou para escrever 2012? Quatro. Quatro. Será que precisa de quanto, hein? Quatro. Quatro. Vamos tentar escrever de novo 2006? Não de novo. Arriscar escrever certinho 2006. 2006. Perfeito. Esse é o 2006. É o ano que você nasceu. Agora, eu queria que você escrevesse um número com três. Eu sei quem quer dizer sim. Assim, ó. Três. Precisa de três para escrever o número. E um número que você escreva e que você ache que você sabe ler quem é ele. Que número é esse? Oitocentos e oitenta e oito. Ah, oitocentos e oitenta e oito. Agora, fala um número para mim. Qual que é o número? Novecentos e doventa e nove. Novecentos e doventa e nove. Será que você consegue escrever ele para mim? Ah, agora escreve um outro número com três. E que número é esse? Novecentos e doventa e doventa. Ah, você sabe escrever para mim o número seiscentos? Novecentos e doventa e doventa. Novecentos e doventa. Muito bem. Vamos continuar aqui na nossa sondagem. Então, depois dos números, dos valores numéricos, a gente vai para o campo aditivo. O que você descobre nessa sondagem? Como os alunos interpretam os enunciados de problemas de adição e subtração e quais variáveis interferem no desempenho deles ao resolver problemas? Além de perceber quais recursos eles utilizam para representar os cálculos e quais os procedimentos que dominam. Os alunos têm como tarefa solucionar problemas do campo aditivo. Então, para resolver cada questão, eles podem utilizar diferentes estratégias. Algumas variáveis, como o tipo de problema, a localização da encobre, a grandeza numérica e a maneira como as informações aparecem no enunciado. Interferem na complexidade dos problemas e você precisa considerá-las ao planejar as atividades. Vamos analisar, então, aqui uma situação. Então, o primeiro problema é o seguinte. Pedro tinha 15 figurinhas em seu álbum, ganhou algumas e agora tem 33. Quantas figurinhas Pedro ganhou? Então, nessa situação, nós temos aqui que esse problema que envolve uma transformação positiva. Pois, dada a quantidade inicial, 15 figurinhas, que sofre uma transformação e se torna uma quantidade maior. Os números envolvidos permitem o cálculo do dobro mais 3, o que pode facilitar a resolução do problema. Uma outra situação que a gente pode colocar na nossa sondagem é a seguinte. Estão em um lago 35 peixes de cores amarela e vermelha. Se 17 são amarelos, quantos são os peixes vermelhos? Esse é um problema que envolve uma composição. Uma vez que se sabe a quantidade total de peixes e se conhece uma das partes, os amarelos. A grandeza numérica até possibilita resolver o problema por contagem. Além disso, a quantidade final é o dobro mais 1 da parte de peixes conhecida. Mas isso pode não ser óbvio para alguns alunos. Outra situação que pode compor aí a nossa sondagem. Marcos começou o jogo com 31 bolinhas de gude. Na primeira partida, ganhou 19. E ao terminar a segunda partida, estava com 40 bolinhas. O que aconteceu na segunda partida? Ele perdeu ou ganhou? Quantas bolinhas? Esse é um problema que envolve uma transformação composta. Duas transformações ocorrem. Uma positiva e outra negativa. O que torna o problema complexo. A quantidade inicial é conhecida. 31 bolinhas. E sabe-se que ocorreu uma transformação positiva na primeira partida. Marcos ganhou 19. Mas a transformação negativa da segunda não está explícita. Então também é um problema interessante para se colocar na sondagem. E também, por último, nós temos aqui. O Paulo tem 36 figurinhas e Mariana tem 54. Quantas figurinhas Mariana tem a mais do que o Paulo? Nesse daqui, nós vamos analisar aqui algumas respostas. Então, uma possibilidade é a escrita de todos os números do 36 ao 54. E a resposta, Mariana tem 19 figurinhas. Nesse caso, o que vamos analisar? Que o aluno erra o resultado, mas acerta a ideia. Ele conta de 1 por 1 e chega a 19. Pois contou 36. Então aqui, com esse modelo de resolução, eu já sei qual intervenção eu tenho que fazer com esse aluno. Então é importante analisar não só o resultado, mas também a ideia. Uma outra possível resposta foi 36 mais 54, igual a 90. Esse aluno errou o resultado da conta e não entendeu o problema. Pois escolheu uma estratégia de cálculo que leva a uma situação oposta, uma direção oposta ao que foi pedido. Então aqui também, além da estratégia, apesar dele conhecer aqui como faz a adição. Não é a adição que teria que ser feita, mas ele conhece aqui um procedimento. Ele precisa também ser trabalhado na questão da ideia, na elaboração da estratégia para resolver o problema. Então em ambos os casos, faça o registro por aluno, para que a partir dessas informações, você ou o professor de recuperação possa elaborar melhores estratégias para resolução de atividades ou grupos colaborativos. Aqui temos um exemplo de registro de sondagem. Observe que foi colocado lá em cima da tabela, na parte horizontal, o foco da observação com os diferentes significados do campo aditivo. Então o que foi avaliado foi transformação, composição e comparação. Então esses dados são importantes. Temos também aqui uma coluna para ideia e para resultado. O ideal é que o aluno acerte tanto a ideia quanto o resultado. Em casos diferentes, aí você tem que fazer as intervenções. Agora continuando, nós temos aqui um terceiro campo, que é o campo multiplicativo. Então o que você, professor, descobre ao fazer uma sondagem no campo multiplicativo? Então você descobre como os alunos resolvem problemas de multiplicação e divisão e quais variáveis interferem no desempenho deles ao resolver problemas desse tipo. Os procedimentos usados na resolução de problemas e as formas utilizadas para registrar os cálculos. Em uma atividade com resolução de problemas, os alunos devem solucionar problemas matemáticos no campo multiplicativo. Então o ideal é que as questões estabeleçam diferentes ideias de multiplicação. Então como combinatória, proporcionalidade e configuração retangular, por exemplo. Temos aqui alguns exemplos, então vamos analisar aqui alguns probleminhas. Então o primeiro é uma borracha custa 15 centavos. Quanto pagarei por 30 borrachas iguais a essas? Esse problema ele trabalha com a ideia de proporcionalidade. Então uma borracha custa 15 centavos, duas custam 30 centavos. E duas custam 30 centavos. E 30 custam quanto? Então a representação decimal, desse número envolvido, é uma variável, tem uma ideia de proporcionalidade. Então a representação decimal do número envolvido é uma variável que interfere na complexidade da questão proposta. Por outro lado, envolve o contexto do dinheiro. Então algo muito próximo de todos nós e conhecido por todas as crianças. Então um jeito de aumentar a complexidade dessa atividade seria alterar a grandeza numérica. Então colocar números maiores nessas informações. Então por exemplo, sei que 30 custam 4,50. E quero saber quanto custaria se fossem 4 borrachas, por exemplo. A segunda, o segundo probleminha que nós temos aqui, no auditório as cadeiras estão arrumadas em 6 fileiras. Cada fileira tem 8 cadeiras. Quantas cadeiras há no auditório? Então nós temos aqui o problema envolvendo uma ideia de organização no espaço. Então os números são baixos, o que permite que os alunos contem nos dedos ou desenhem. A complexidade aumentaria se o problema fosse, por exemplo, um auditório com 48 cadeiras em 6 fileiras iguais. Em quantas colunas elas estariam dispostas? Então alterar as grandezas, por exemplo, para o metro, com a noção do sistema métrico já envolvido, é uma outra variável que interfere na dificuldade do problema. Então podemos adaptar de acordo com as nossas turnos. Então dependendo do probleminha a gente pode fazer essas adaptações. E o terceiro, nosso terceiro problema, para preparar sanduíches para uma festa de aniversário, Lara comprou dois tipos de pães, baguete e franceses. São dois tipos de pães. Três tipos de frios, então presunto, mortadela e salame. E dois tipos de queijos, então mussarela e prato. E aí ele pergunta, quantos tipos de sanduíches Lara vai conseguir preparar usando um tipo de pão, um tipo de queijo e um tipo de frio em cada um. Então nesse caso o aluno terá que utilizar a ideia de combinação para resolver esse problema. Então são três tipos de ingredientes que ainda apresentam subtipos, o que aumenta ainda muito o problema, a complexidade desse problema. Então diminuir essas quantidades pode ser importante para que a gente inicie essa sondagem. E com o tempo a gente vai aumentando a dificuldade para esse aluno. Então grandeza numérica baixa facilita o nosso trabalho com o aluno. Vamos analisar as respostas de dois alunos. Então nós temos aqui o exemplo de um aluno. Esse aluno é possível ver que ele conseguiu, nessa tentativa por esse aluno, ele tentou construir uma tabela, mas ele se perdeu e errou o resultado final. Então isso mostra que ele entendeu a ideia que está por trás do aluno, porém ele errou o resultado final. O segundo exemplo, do segundo aluno, ele já demonstrou aqui, ele já construiu uma árvore de possibilidades e acertou o resultado. Então ele entendeu, ele teve o entendimento da ideia e também do resultado. Aqui então é importante, professor, que vocês analisem cada produção, anotando ao lado as impressões que você teve sobre como esse aluno resolveu esse problema. E nesse tipo de problema, muitas vezes a gente pode ter algumas dúvidas de registros, porque é comum eles poderem desenhar ou fazer uns rabiscos. E peçam que eles refaçam esse probleminha. Se eles persistirem, tanto no desenho, quanto nos rabiscos, você chame eles à mesa, converse. Se não conseguindo entender, tire a sua dúvida com os seus colegas, com os pares, perguntando entre nós, entre os pares, a gente consegue ter um melhor entendimento do que como esse aluno pensou. E para isso, a gente pede que vocês tabulem os acertos desses problemas. Então, e quais os problemas? Então esses registros em tabelas, eles nos ajudam a focar, a planejar nossas aulas, focando nas dificuldades de cada aluno. Então nesse caso aqui, nós tivemos a Carolina, por exemplo, no campo de proporcionalidade, ela acertou a ideia, porém errou o resultado. Já o Juliano, ele errou os dois, a ideia e o resultado. A Tarsila acertou os dois, a ideia e o resultado. A Sandy, ela errou a ideia, mas acertou o resultado. Com essa tabulação, eu consigo ter um melhor planejamento e conseguir intervir no que realmente esses alunos precisam. Então nós temos aqui, como é interessante a gente fazer, planejar situações, soluções, situações, problemas, que a gente consiga selecionar permitindo que os alunos ampliem o trabalho da exploração com os diferentes significados do campo multiplicativo. Então a proporcionalidade, a comparação multiplicativa ou divisão comparativa e combinatória com a configuração retangular. Então nós temos aqui, essa tabulação aqui que nos ajuda um pouquinho a fazer esses registros e ter uma melhor visão. Certo Silvia, alguma contribuição aqui? Não, Cris, está muito bem explicado. Espero que os professores estejam aí aproveitando. Deixe aí no chat o que vocês estão pensando sobre essa sondagem matemática. Vocês já aplicaram uma sondagem matemática desta forma ou faziam de alguma outra maneira? Deixem aí as contribuições para que a gente consiga aí um debate também, né Cris? Muito bem, isso. Vamos fazer as nossas reflexões aí, as discussões. Isso é muito importante. E agora? E agora que eu já fiz essa sondagem, o que eu vou fazer aí com esses resultados? Depois que identificamos o modo de pensar do aluno, a forma como ele registra os seus pensamentos matemáticos, podemos criar estratégias de trabalho. Então, para cada situação você vai ter que fazer uma avaliação e uma estratégia. O que a gente coloca como sugestão? Os grupos colaborativos, que já vem sendo falado, o trabalho em pequenos grupos. A sala invertida, né? Atividades adaptadas. São algumas estratégias interessantes para trabalharmos com esses alunos, tá? O registro da sondagem, como a Cris colocou, é muito importante, né? Para que você consiga fazer as suas adaptações, planejar a sua aula. E também, caso tenha aí o professor de reforço e recuperação, que essas informações possam ser passadas para esse profissional, para que ajude, né? Que seja útil na montagem do plano de trabalho. Certo, Cris? Muito bem, né? Bom, agora nós vamos falar também sobre o currículo em ação. Então, no sexto ano, o material do currículo em ação, volume 1, traz sequências de atividades sobre o sistema de numeração, onde você, professor, pode destacar e discutir, né? Por exemplo, aí, o quadro de formação de classes e ordens. Pode clicar, Cris, por favor? Não, tá dando delay. Ah, tá dando delay, então tá bom. Isso. E aí, por exemplo, você pode sugerir que o aluno construa frases com quantidades, né? Que você vai colocar aí no quadro, por exemplo, 100, 1.050, 2 milhões, para ele perceber como se interpretam esses valores, né? A diferença que tem um valor do outro. Por exemplo, né? Com 100 reais. Meu pai gastou 100 reais no mercado para comprar uma cesta básica. Meu celular custou 1.050 reais, né? Então, devo tomar cuidado com ele. A região do ABC já recebeu 2 milhões de doses de vacina contra a COVID-19. Então, são exemplos de adaptações, né? Que vocês podem fazer a partir do próprio material que vocês têm em mãos, tá? No caso aqui, o currículo em ação do sexto ano. Uma outra atividade também, né? Que vocês podem trabalhar também do material dos sextos anos, você pode colocar aqui, deixa eu ler aqui, para além dos números dos milhares, né? Então, são números maiores. E aí, você pode fazer uma parceria bem interessante com o professor de geografia, por exemplo, para trabalhar a interpretação e construção desses números muito altos. E são números importantes, porque fazem parte da nossa leitura do mundo, né? Então, quando você pega um texto, por exemplo, de jornal, ultimamente nós temos aí a quantidade de doses de vacinas que chegam ou que são aplicadas e são na casa aí dos milhões, né? Então, é importante esse trabalho. E uma parceria também é bem interessante. Cris, quer fazer algum comentário? Não, é muito interessante, né? Utilizar o nosso currículo em ação, o nosso material, né? Em parceria com as outras disciplinas, isso é muito bacana. Ainda mais fazendo uma sondagem, né, Silvia? Que interessante. É verdade, né? E aí, indo além da sondagem, que aí você já vai fazendo algumas intervenções em cima disso, né? E aí, também, a gente trabalha a parceria, né? Entre os nossos pares aí para o melhor desenvolvimento dos nossos alunos. Uma outra atividade também aqui do nosso currículo em ação, né? Que são a atividade temperaturas no dia a dia. Então, esse daqui é uma atividade que é de interpretação, né? Que é muito interessante para explorar o campo aditivo, né? Então, você tem aí, você pode utilizar as próprias questões da pergunta, né? Como, por exemplo, qual a temperatura descrita em cada termômetro? Qual a diferença térmica entre o maior e o menor, né? Entre outras que vocês também podem explorar e elaborar. Dentro do material do currículo em ação dos sextos anos, tem exercícios do campo multiplicativo. Então, eu coloquei aqui um exemplo, mas tem outras. Tem, inclusive, de árvore de possibilidades. Então, dentro do campo multiplicativo, tem várias atividades que podem servir aí para vocês explorarem como aprofundamento e até mesmo como ponto de partida. Muito bom, né? Utilizando aí o currículo em ação. Agora, também, nós temos aqui o nosso material Aprender Sempre, o volume 3, que em breve estará aí nas mãos de vocês, né? Mas nós já temos ele em PDF. Então, aqui também nós temos o material Aprender Sempre, o sexto ano. Ele também trará exercícios que exploram tanto os campos multiplicativos quanto os aditivos. Então, aqui são dois exemplos que nós trouxemos aqui na página 51 e na página 54. Mas é da página 1A até 54, nós temos bastante, alguns exercícios, né? Alguns exemplos para que vocês trabalhem. Então, tanto com os números, né? Quanto com as situações, problemas que envolvam. E a gente consiga fazer até essa sondagem utilizando o material aqui que nós já temos em mãos. Nós temos também aqui os materiais, mais algumas, né? Mais algumas páginas, então a página 55 também, tá? Que a gente trabalha aqui o campo multiplicativo. E, por fim, nós temos aqui, queremos, né? Mostrar, falar com vocês sobre, principalmente os professores iniciantes, né? Que, para que vocês não deixem de consultar o Aprender Sempre, o material, né? O caderno do professor, que traz para a gente aqui muitas reflexões sobre as possíveis dificuldades apresentadas pelos alunos. Além dessas que a gente passou aqui para vocês, né? Demonstrou aqui para vocês, no material também aparece, existem algumas reflexões onde vocês podem verificar as possibilidades, né? E algumas possíveis dificuldades que os alunos venham a ter sobre os determinados assuntos, né? Sobre os variados assuntos. E, dessa forma, a gente pode preparar com mais seguranças, né? As nossas explicações, as nossas aulas e fazer as adaptações necessárias aí para as nossas turmas, né? Certo, Silvia? Mais alguma contribuição? Isso mesmo, Cris. E é interessante porque, como os alunos, uma boa parte da nossa rede, na nossa diretoria, né? Voltou agora em agosto. Então, dá para fazer aí uma sondagem e dá para utilizar o próprio material que vem chegando, né? Que é o volume 3 do Aprender Sempre, né? E resgatar também, se necessário, o material lá do primeiro bimestre, no caso do currículo em ação. E para completar a nossa formação de hoje, iremos conversar agora com a nossa PCNP, Alexandra, sobre a matemática inclusiva, né? Na educação especial. Seja sempre muito bem-vinda aqui conosco, Alexandra. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, professora Cris, professora Silvia. É sempre um prazer poder contribuir com todos vocês. E agradeço a todos os professores nessa solicitação que vocês fazem de ter essa parceria com a educação especial. Fico muito grata pelo interesse de todos vocês. E que seja uma boa formação a todos nós. Vamos lá? Vamos lá. Matemática inclusiva. Quando a gente fala de educação especial e matemática, nossa, gera uma grande polêmica, uma grande dúvida. Porque realmente, os alunos da educação especial, eles têm muita dificuldade com a matemática. É algo característico da educação especial. Somente os alunos com autismo que a gente precisa abrir um parênteses e pensar um pouquinho sobre eles. A gente vai discutir isso depois, no decorrer. Porque às vezes tem uns que têm altas habilidades, então eles não têm nenhuma dificuldade na matemática. O que é a matemática para o aluno da educação especial? É aquela que favorece a autonomia. Ele precisa ver sentido. Ele precisa ter um relacionamento com a matemática que ele vai usar na vida social. Que ele vai usar no cotidiano. Ele precisa de uma aprendizagem significativa. Próximo. É aquela que é aprendida por todos os alunos. Então, não é só o aluno da educação especial que precisa ver significado. Todos, né? Nós estamos falando de um ATPC, no qual a gente está fazendo uma introdução, resgatando a matemática para todos. Então, nesse momento, a educação especial, ela também precisa ser evidenciada, porque nós temos muitos alunos laudados na rede, e a gente precisa ter essa atenção especial. Próximo. É aquela com sentido social ao número. Por que eu tenho que aprender número? Eu não gosto de matemática. Por que eu tenho que aprender? Porque o número, ele está em tudo. Eu vou pegar um ônibus, eu vou no mercado, eu vou comprar uma roupa, eu vou comprar um sapato. Os números, ele está inserido na sociedade, em todo, no cotidiano. Próximo. Aí, ela trouxe essa tirinha do Calvin e Haroldo. Uma libra equivale a 16 onças. O que é uma onça? É uma prima minha. Cada vez entendo menos a matemática. Foi significativo? Não. O que é uma onça? Ou então, se a gente trocar essa palavra onça. Ah, eu vou ganhar em euros. Olha, eu tenho 16 euros. Para um aluno da educação especial, não faz sentido, ele não sabe o que é um euro. Ele nunca viu. Ele não tem noção que esse dinheiro é usado em outro país. Para ele, aqui, ele conhece o real, as moedas, as notas. Isso, ele sabe, isso, ele conhece. Isso, em qualquer momento da vida dele, ele vê na carteira da mãe, do pai. Então, por isso que tem que ser significativa. Onças, euros, pesos, não tem significado para ele. Vamos? Autonomia. Eu preciso fazer do meu aluno, ele é autônomo no básico. No básico. Então, o que é o básico para esse aluno da educação especial? O mínimo de autonomia, para que ele possa pegar o dinheiro. E, por exemplo, a gente deu um exemplo aqui de um supermercado, de uma feira. Então, ele vai, ele tem 10 reais e ele precisa comprar determinados, ele tem que comprar três itens, a batata, a cenoura e o tomate. A mãe pediu. Só que ele tem 10 reais. Então, ele precisa pesar, ele precisa pegar os tomates. Pesar, ele vai pegar meio quilo, um quilo, é uma medida. Então, ele precisa pensar o quanto. Além do peso, olha como é complexo. Se a gente, a gente, às vezes, fica tão automático que a gente não pensa. Mas, se você for parar e pensar para um aluno de educação especial, olha como é complexo. Primeiro, ele tem que saber o que é meio quilo ou um quilo de tomates. Depois, ele precisa saber o valor daquele tomate. Ah, deu sete reais, deu cinco reais. Precisa ainda pensar o quanto ele tem de dinheiro no bolso para ver se aquilo dá para pagar ou não dá para pagar. Então, às vezes, se você for dividir em etapas, é uma comanda de cada vez para que ele possa associar esse conhecimento. Põe a próxima foto, por favor. Ônibus. É muito comum um ônibus. Ou hoje em dia, estamos na era do Uber, mas ele precisa saber o trajeto que ele vai fazer. Qual é o número da casa que ele vai ou do comércio que ele vai. Então, números. Ele precisa ter essa noção. O quanto custa um ônibus? O dinheiro que ele tem dá para pagar ônibus? Dois reais eu pago ônibus em Mauá? Não, em Mauá não. Custa quatro e trinta. Então, eu preciso ter essa noção de valor de dinheiro. E ele é significativo. Ele vê isso no dia a dia dele. Vamos para o próximo. A matemática aprendida por todos. Então, é uma iniciação de alfabetização matemática? Alfabetização não, né? Como a gente diria, Cris? Introdução matemática? É uma alfabetização matemática mesmo. Uma alfabetização matemática? Perfeito. Então, porque assim, a gente está fazendo um bate-papo, viu gente? E aí, nessa alfabetização matemática, então a gente está falando do básico, do começo. Então, para a gente chegar num conteúdo mais complexo em um segundo momento. Aí, o aluno que ele tem deficiência, ele precisa muito do concreto. O abstrato para ele é muito difícil. Por exemplo, você fala, olha, 2 mais 2. Ok, para qualquer outro aluno, 2 e 2 é 4. Ele faz essa continha na cabeça. Para um aluno da educação especial, um DI, um aluno que tenha descalculia, ele não consegue ter essa abstração. Ele precisa do concreto. Por isso que a gente trouxe um abaco. Se eu tenho um abaco na sala, ok. Ah, não tem abaco na minha escola. Improvisa. A gente pode pegar tampinha de garrafas, a gente pode pegar os lápis de couro, o giz, o que estiver ali na sala para usar. Tampinha de garrafa é o material que conversa com toda a sala e a gente pega essas tampinhas e aí, ah, 2 e 2. Então, duas tampinhas, duas tampinhas. Ok. E aí, depois você transferir esse conhecimento da tampinha, por exemplo, aí você vai aumentando o grau de dificuldade. Se ele entendeu que 2 e 2 é 4, reconhece o número 2, reconhece o número 4. Vamos transformar isso para dinheiro? Uma nota de 2 com uma nota de 2, eu tenho 4 reais. Aí você vai aumentando gradativamente o grau de dificuldade. Põe o próximo. Calculadora. Calculadora, ele é permitido sim, porque às vezes a gente está falando de crianças laudadas. A calculadora é um recurso que está à mão. Geralmente, todos os adolescentes, a grande maioria, tem o celular na mão. O celular, ele não precisa, a calculadora do celular, ele não precisa de ter internet. Então, com o celular, se você garante, pelo menos, que ele faça a conta na calculadora, então ele, pelo menos, tem uma noção. É um recurso que pode e deve ser usado. Nós utilizamos isso em sala de recursos. Nós usamos porque é necessário, como eu falei, se foi a história do mercado, se você vai no mercado, quanto eu tenho? Se eu tenho 10 reais, então eu vou fazer uma subtração. 10 reais, eu faço uma subtração de 2 reais, um outro item de 3 reais, vou fazer uma subtração. Então, é esse relacionamento sempre com o dia-a-dia, com o cotidiano, que ele vai ver o significado da matemática, o porquê que a matemática está presente na sociedade. Próximo. Que é o que a gente vai falar agora, né? O sentido social desses números, né? Sim. Pode passar. Medidas. Professora, por que eu preciso aprender medidas? Eu não vejo lógica. Lógico, matemática, medida, ela está aí. Eu preciso medir a minha mesa, na minha cozinha, se vai caber uma mesa na cozinha. Eu preciso medir o tamanho da barra da minha calça. Se ela ficou grande, eu preciso levar na costureira e medir para ela poder cortar. Eu estou fazendo associação com coisas no cotidiano dele. Sempre com esse foco no cotidiano. Próximo. Dinheiro. Eu já fiz esse exemplo do mercado. Dinheiro, moeda. É muito importante, porque o dinheiro, a moeda, é algo muito palpável e muito presente no dia. No dia a dia. Ele vai no próximo. Horas. Gente, horas também. É relógio. Ele precisa entender antes do almoço, que horário que é. Se ele tem uma consulta agendada às 10 horas da manhã. Como que eu vou saber, se eu não entendo os números, se eu não reconheço, que é 10 horas da manhã? Pode ser 10 horas da manhã? Pode ser qualquer horário? Não, a consulta médica. Então, ela tem um horário agendado. É do cotidiano dele? Consulta agendada? É do cotidiano dele. Horário de entrar na escola, horário de sair da escola. Pertence ao cotidiano? Horário de acordar, né? Horário de acordar, horário de almoçar. Então, ele precisa sempre fazer essa ligação com o cotidiano. E ele está vendo lógica nisso. Ah, realmente, eu tenho horário para acordar, para entrar na escola, para sair da escola, para ir ao médico. Eu tenho horários pré-estabelecidos. Próximo. A noção de tempo também, né? Noção de tempo, dias da semana, né? A gente precisa saber quando é segunda, terça, que dia que é, dia 17, dia 20. Então, tudo a gente precisa envolvê-lo nesse sentido. E a matemática, eu não sou da área, mas ela é muito presente. Não tem como excluí-la do cotidiano dos alunos. Não tem como. Ele está ali. Aí, aqui, até curiosa essa foto, né? As meninas sabem. Nós tiramos foto, realmente, do dinheiro, né? A nota de 100, de 50. Você pode ver que ela segue uma crescente. Mas por que que o dinheiro tem tamanhos diferentes? Porque se a gente fechar os nossos olhos e simplesmente passar a mão no dinheiro, a gente não sabe o que é uma nota de 2, uma nota de 50. Como ela segue um padrão tamanho, então, para as crianças que têm deficiência visual, que são cegos, que têm baixa visão, o dinheiro vai ser fantástico. Por quê? Pelo tamanho, ele consegue identificar que é uma nota de 2, de 5, de 10. Ah, mas eu não posso levar uma nota de 100 reais na minha escola. Claro. Então, o que que você pode fazer? Você pega, recorta numa folha de sulfite, vê a medida na internet, tem a medida exata das notas, recorta e apresenta para o aluno que o tamanho de cada nota é diferente. Próximo. Uma forma muito interessante de aprendizado, né? Concordo. Deixa eu ver o próximo. Peso. Por que que o peso é importante? A gente pode falar do nosso peso corporal. Tem gente que fala, ah, eu estou acima do peso, eu estou abaixo do peso. Peso, então, ele é importante para a nossa massa corpórea. E também, para fazer um bolo, eu preciso de 100 gramas de fermento. Eu preciso de 1 quilo de farinha de trigo. Então, o peso, ele também é muito significativo. E você consegue envolver o aluno de uma forma muito básica, muito comum. E próximo dele, olha, 200 gramas de achocolatado. É palpável. A grande maioria tem na sua casa esses materiais. Então, ele consegue ver significado. O próximo. De certa forma, Alexandra, a gente também pode trabalhar a questão de proporção. Com pequenas quantidades, né? Na receita vai dois ovos. Se eu dobrar a receita, são quatro ovos. Então, dá para trabalhar a proporção. Utilizando coisas concretas com as crianças da educação especial. Certo? Sim. Perfeito, perfeito. Falei, a gente está fazendo uma TPC em parceria. Às vezes, eu não domino, como eu falei, o conteúdo da matemática. Mas, olha aí, está vendo? Uma professora Silvia entra as crises e a gente vai trocando. É isso. E é até interessante. Essa parte da proporcionalidade, desculpa, Alexandra. Essa parte da proporcionalidade, eu já entendo como um nível um pouquinho maior. Assim, né, Alexandra? Como você explicou no outro TPC passado. A gente tem os níveis, né? Percebemos que eles já dominam um certo conteúdo. Uma certa... Aí, a gente passa para a próxima etapa. Para a próxima etapa. É, e a Silvia bem colocou, bem trouxe para a gente. Essa parte da proporcionalidade já é um nível um pouquinho mais avançado. Se eu perceber que o aluno da educação especial já tem esse domínio, a gente vai seguindo os passos, né? Aumentando aí o... O grau de dificuldade. E outra, você vê como é interessante esse bate-papo, né, Cris? Porque assim, se você leva essa discussão, por exemplo, nós estamos aqui dando alguns exemplos e fazendo essa discussão. Olha como é importante. Se você leva para a sua escola, para o seu ATPC, dessa mesma forma de questionamento, olha como vai ser rico. Por quê? Cada professor tem o seu aluno. Olha, ele sabe isso, ele não sabe aquilo. Então, por isso essa discussão, mesmo aqui, a Cris dá uma opinião, a Silvia dá outra. Isso é riquíssimo. Porque deve ser feito em ATPC. Olha, eu apresentei para o aluno tal o dinheiro, mas ele não compreendeu. Ah, então vamos voltar. Vamos, então, pelo menos apresentar os números, a quantidade, o dois. Então, essa discussão, ela é riquíssima para vocês fazerem também no ATPC de vocês, para poder ajudar e auxiliar o aluno da educação especial e os demais que também possam ter a mesma dificuldade. Agora, eu vou seguir. Deixa eu ver no próximo. Feira. Unidade, desenho e centena. O aluno, isso é bem básico, é bem para trás. A gente trabalha, às vezes, na educação, lá no Fundamental 1. Mas, assim, tem alunos que não se apropriaram desse conhecimento. Ele não consegue entender o que é uma dezena. Tem escolas que a gente tem o material dourado. O material dourado é fantástico, porque ele consegue entender e ver naquela barrinha o significado de uma dezena. Aquele joguinho que a gente faz com o material dourado é ótimo. Porém, se a escola não tem material dourado, porque, às vezes, tem escola que não tem. Se não tiver, ok, a mesma coisa. Vamos improvisar com tampinha de garrafa, com o material impresso. A gente pode desenhar o material dourado, imprimir ele e mostrar para o aluno. Porque é uma noção básica e ele precisa ter esse conhecimento enraizado. Próximo. Alunos atendidos pela educação especial. Agora, a gente vai fazer, vou falar um pouquinho, de cada deficiência. Assim, em linhas gerais, sempre em linhas gerais. Por quê? Cada aluno é único. Ele tem a sua especificidade. A gente precisa conhecer o aluno para poder entender o que é melhor, aonde ele está e o que eu posso fazer para avançar. Então, quando ele domina um conhecimento, eu vou aumentar um pouquinho o grau de dificuldade. Deficiente intelectual. Pode continuar isso. Geralmente, é associado à descalculia. Como eu falei antes, se ele tem descalculia, às vezes ele não consegue fazer a relação do número e da quantidade. Você apresenta o número 4 para ele e ele não consegue quantificar esse número 4. Então, eu vou voltar mais para trás e vou fazer a associação de número e quantidade. A nossa atividade lá da educação infantil, que a gente fazia o número 4 e desenhava 4 maçãs. Fazia o número. Ok, é a necessidade do aluno. É a especificidade do aluno. Se é necessário fazer uma atividade dessa forma, você não está errado. Ah, mas ele está lá no oitavo ano. Ok, mas ele não associou o número à quantidade. Essa é a necessidade dele. Então, não tem nenhum problema eu voltar ao conteúdo. Ele é laudado, ele está na educação especial. Então, essa parceria também é feita com sala de recursos. Nós, professores de sala de recursos, também fazemos parcerias. Eu já falei para vocês, professores, que o ATPC, vocês podem procurar o professor coordenador. O professor coordenador procura o professor da sala de recursos que atende esse aluno. Ele pode ir em ATPC e ele também conhece esse aluno. Ele sabe se ele sabe números, se ele sabe quantidade, o que ele sabe. E aí, vocês, em parceria, o ensino colaborativo, ele vai vir muito forte agora, nesse segundo semestre. Esse ensino colaborativo é isso. Bom, olha, lá na sala de recursos, o aluno conhece esse determinado conteúdo. Vamos avançar? Ou então, vamos trabalhar colaborativamente? Olha, vamos fazer essa parceria. Nós vamos trabalhar, por exemplo, com quantidade. Ele avançou? Vamos apresentar o dinheiro. E aí, gradativamente, a gente vai aumentando o grau de dificuldade, garantindo sempre o primeiro aprendizado, para ele poder chegar no segundo aprendizado. Próxima, deficiência. Síndrome de Down. Geralmente, apresenta dificuldade em quantidade, por ter dificuldade de associação. O síndrome de Down, ele tem uma especificidade muito grande. Sempre, estou falando em linhas gerais, ele não consegue fazer essa associação, que um DI já consegue fazer. Ele não consegue, às vezes, entender que dois lápis equivalem ao número dois. Ele não faz associação. Então, se torna um pouquinho mais difícil. Eu falei, depende do síndrome de Down. É uma das características dentro do síndrome de Down. Aí, se torna um pouco mais difícil. Então, vou falar novamente, vamos fazer o ensino colaborativo. O síndrome de Down, ele precisa de uma atenção muito especial, quando a gente for falar da matemática, por ele não ter o raciocínio lógico desenvolvido, e não fazer essa associação. Então, se torna um pouquinho mais complicado. Então, na hora de fazer uma adaptação, procura o professor coordenador, procura o professor de sala de recursos, que ele vai ter como ajudar vocês da melhor forma possível. Próximo, aluno Téia. Pode passar? Então, o Téia, até comentei no começo, ele depende muito do grau do autismo, da especificidade desse aluno. Tem alunos com Téia? Albert Einstein, ele era autista. Quem vai discutir a capacidade intelectual de Einstein? Não é verdade? Porque ele era inteligentíssimo. Imagina, ninguém consegue chegar ao QI que ele tinha. Porém, em outras áreas do conhecimento, ele tinha uma defasagem muito grande. E isso pode acontecer com os nossos autistas. Às vezes, na matemática, eles vão muito bem. Na área de exatas, eles são perfeitos. Quando for falar de humanas, for falar de linguagens, é zerado. Eles geralmente têm um hiperfoco. O que é hiperfoco? Eles focam em determinada coisa e ficam ali naquela coisa o tempo todo. Por exemplo, eu gosto de dinossauro. Se você for falar de dinossauro, ele vai saber de todos os dinossauros do Brasil e do mundo. O nome, o ano, quando que surgiu, o que ele comia, como ele vivia. Ele sabe tudo. Então, isso é hiperfoco. Uma atenção específica para aquele determinado assunto. Ah, ele tem hiperfoco em dinossauro. O que eu faço na matemática? Vai falar de ano. Vai falar de medida, altura, comprimento. Então, você consegue associar. Ah, ele gosta de trem. Então, você vai pegar o hiperfoco dele e trazer para o conteúdo que você precisa. Próximo. Deficiente físico. Atenção. Cuidado. Às vezes, ele é deficiente físico. O intelectual dele está preservado. Não é porque uma criança está numa cadeira de rodas que ele não é capaz de fazer uma soma, de escrever, de ler. Não. Às vezes, o problema dele é simplesmente físico. Ele pode até estar em cadeira de roda, mas o intelectual está preservado. Próximo. Deficiente auditivo. Os nossos, geralmente, e eles têm esse direito de ser acompanhado por um intérprete de libras. Voltando ao ensino colaborativo. Professor, você faz o seu planejamento semanal. Você passa para o seu coordenador. Faz uma parceria. Faz uma colaboração com o professor intérprete. Olha, hoje, professores, eu vou trabalhar MMC. O professor intérprete de libras, ele também não vai ser especialista em matemática. Então, explica o básico para ele. Olha, é assim, é assim. O conteúdo é esse. Olha, cinco minutinhos de discussão ali no ATPC. O intérprete de libras entende e vai saber qual é o seu conteúdo para, da melhor forma possível, ajudar o deficiente auditivo. E a mesma coisa. Ele só não ouve. O intelectual dele, muitas vezes, está preservado. Então, ele precisa de um sinal certo, de uma pontuação correta do intérprete de libras, para que ele possa avançar em qualquer conteúdo que ele seja explicado. Próximo. Deficiente visual e o baixa visão. O deficiente visual... Não, desculpa. Os alunos de baixa visão, eles receberam um tablet da diretoria de ensino, né? Que veio lá de São Paulo, o governador disponibilizou, nós entregamos. Então, a mesma coisa. Às vezes, o problema dele, intelectual, está preservado. Ele só tem uma visão que o compromete. Então, esse tablet, quando for fazer qualquer conteúdo, lá ele vai ampliar a letra do tamanho que ele precisa. Por exemplo, você vai fazer uma soma, uma adição, não sei. Ele vai usar do tamanho que ele necessita no tablet, porque ele consegue ampliar. Os alunos cegos. O aluno cego, como que eu dou aula para um aluno cego? Gente, concreto. Pensa no tato. Fecha seus olhos um minutinho e pensa. Como que eu vou conseguir trabalhar com ele? Nós somos muito visuais. Todos nós. Eu e todos nós. Porque a gente bateu o olho, já entendeu. Veu uma figura, já entendeu. O cérebro já é ativado. Eles não. Os olhos, eles não enxergam nada. Então, eu preciso do tato. Ah, eu vou falar de medida? Eu pego uma fita métrica. Eu pego uma régua. Então, sempre ter essa percepção, essa ajuda de fechar os olhos e pensar neles. Ah, eu preciso, mesmo assim, ah, não consigo, esse conteúdo não dá. Se o aluno for baixa visão ou cego, nós também temos uma sala de baixa visão e cego. Procure o seu coordenador. A professora vai da mesma forma até a escola, faz parceria. Auxilia você, professor, em que material e como adaptar esse material para a necessidade daquele aluno. Eu não posso falar, eu falei, as notas. A gente até fez a experiência aqui na diretoria. Do tamanho. Mas existem outras coisas. Eu falei, fita métrica. Eu preciso ver qual a necessidade. Dúzia, então. Eu levo uma dúzia de bolinhas. Eu levo uma dúzia de tampinhas de garrafa. Meia dúzia. Unidade. Então, eu preciso pensar sempre no tato. Mas se mesmo assim, ah, mas eu vou trabalhar um conteúdo que é, nossa, lá do ensino médio, do segundo ano do ensino médio, eu não consigo adaptar. Pede ajuda para os professores. Esse ensino colaborativo, ele tem que ser incorporado nas nossas redes, porque é só dessa forma que esse aluno vai conseguir se desenvolver. Eu acho que acabou, tem mais um slide, Silvia, eu não me recordo. Tem, sim, tem mais um aqui, que é os objetos de conhecimentos essenciais, né, para esses alunos. Então, a quantidade, por exemplo, né, que você bem explicitou, Alexandra. Quer falar um pouquinho? Sim. Ele tem que conhecer, não é isso? O básico? Então, é como eu falei, conhecer a quantidade, o básico do... Vou começar. Primeiro de tudo, eu recebi um aluno na minha sala. Eu não vi, a gente está voltando de pandemia, aqui em Mauá, né, Ribeirão, Rio Grande da Serra já estava recebendo os alunos, mas ele vai chegar na minha sala. Eu não sei quem ele é. Então, pega o número 4, por exemplo, e apresenta 4 objetos, vê se ele consegue fazer essa ligação do número. Se ele consegue, ótimo. Então, vou avançar. Vamos para a próxima etapa, né? Vamos para a próxima etapa. Vamos aumentar o grau de dificuldade. Aí, temos também o campo aditivo, né, que é quando a gente soma, subtrai. Então, aí é o essencial, como a gente falou. A soma e o subtrair, ele é fundamental, porque é o mercado que eu vou, eu preciso saber o dinheiro que eu tenho, eu preciso fazer a soma de dois objetos, eu preciso ir na feira. A soma e a subtração é o que é básico e necessário a gente garantir para esse aluno até o terceiro ano do ensino médio. Se ele sair do terceiro ano do ensino médio fazendo soma e subtração, ele consegue viver em sociedade. Aí, quando a gente fala do campo multiplicativo, aí complica. porque é algo lógico que existe muito na vida cotidiana, sim, não é desprezando o campo multiplicativo, mas para ele é muito complicado para um aluno com deficiência. Então, é como eu falei antes, o uso da calculadora. Então, eu preciso que ele compreenda, pelo menos tem a noção da multiplicação, eu preciso que ele tenha uma noção básica. Como que eu vou fazer isso? Você tenta lá com pauzinho, com material, não dá, não dá, às vezes o raciocínio dele não vai acompanhar. Então, como eu falei, o celular, quase todos têm a calculadora e não é necessário estar logado na internet, estar conectado com a internet. Então, se ele se encontrar numa situação que ele precisa fazer um cálculo de multiplicação, então, pelo menos garantir que ele consiga usar a calculadora, porque é dessa forma que também os professores de sala de recursos vão trabalhar. Pelo menos garantir que eles consigam utilizar a calculadora. Ah, mas o meu aluno vai fazer prova com calculadora? Sim, vai fazer prova com calculadora. Ah, mas e os demais? Os demais não são laudados. Esse aluno, ele é laudado, às vezes ele precisa de um tempo maior. Então, se você garantir, por exemplo, ah, olha, garantimos que ele consiga usar a calculadora dentro do bimestre. E você conseguiu atingir o seu objetivo, nossa, parabéns. É isso, eu não preciso colocar objetivos assim, ah, muito além. Não, objetivos básicos, conhecimentos básicos e essencial para a sobrevivência do aluno. Muito bom. Alê, se deixar, a gente fica aqui, né? Ah, é verdade. É um assunto muito, muito bacana e a gente precisa, né? E assim como eu falei lá no início, pessoal, a gente vai trazendo a Alexandra aqui com o decorrer aí das nossas formações. É que, infelizmente, eu preciso liberar vocês. Afinal de contas, vocês têm outras demandas aí, né? Sim. E aí a gente vai deixar aqui, né? Silvia, você quer falar alguma coisa? Queria? Não, só agradecer. Alexandra, foi adorável. Eu acho que atendeu muito a expectativa dos professores de matemática que já estavam trazendo uma demanda dos nossos formulários, né? Sobre esse bate-papo da educação inclusiva, né? Principalmente essa questão das atividades. O que eu faço? Como que eu faço a adaptação? Eu acho que ficou muito claro, né? O que tem que ser o nosso objetivo como professor de matemática que nos cabe, né? Fazer com esses alunos para que eles tenham aí as suas autonomias, né? Sejam aluno autônomo, participativo na sua vida social. Então, assim, realmente foi maravilhoso. Muito obrigada, viu? Ah, Marti. Marti, é eu que agradeço o convite. Estou à disposição. Sempre que surgir alguma dúvida, a gente vai fazer nessa parceria. Como eu falei, o ensino colaborativo vai vir muito forte agora, nesse segundo semestre, a partir do próximo ano. Tem bastante mudanças acontecendo. Então, estou à disposição. Eu falei, às vezes não tenho pernas, né? Para atender a 104 escolas da nossa diretoria, que é muito grande. Mas uma formação geral como essa, a gente pode ir fazendo. E não esqueçam, como eu falei, eu sou uma só. Mas, na rede, nós temos vários professores de sala de recursos. Nós temos 20 salas de recursos. Então, a Alexandra não vai vir aqui no meu ATPC. Eu não consigo, gente. Não dá para atender todo mundo. Mas os professores vão atender e vão fazer parceria, sim. Tenho conversado muito com eles para fazer esse ensino colaborativo acontecer. De fato, né? Que ele aconteça de fato na nossa diretoria. E agradeço a todos. Muito obrigada pelo convite. Cris e Silva, espero ter colaborado com vocês. Muito obrigada, professores. E até a próxima. Obrigada. Tchau. Obrigada, Lê. E olha, só pessoal, só para não, né? Para a gente ir terminando aqui. Então, nós deixamos aqui as nossas referências, tá bom? Para que vocês quiserem continuar com seus estudos, né? Ampliando aí com os temas que nós abordamos hoje. E lembrando para que vocês não esqueçam de preencher o nosso formulário de presença, contribuindo sempre com os temas que são muito pertinentes. E a gente vem trazendo aqui as demandas que vocês necessitam. Certo, Silvia? E até a próxima, pessoal. A gente vai se falando aí. Tchau, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.